É Pau Pedra É Pau Pedra Uma ave no céu, uma ave no chão Um regato, uma fonte, um pedaço de pão Fundo do poço, fim do caminho No rosto o desgosto, um corpo sozinho Estrego, prego É uma ponta, é um ponto, bingo pingando É uma ponta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã, o tijolo chegando Lenho, dia, fim da picada É a garrafa de cano, estilhaço na estrada Projeto da casa, é o corpo na cama É o carrinho do sado É a lama, é a lama Passa uma ponte, sapo marrã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida no seu coração Cobra é um pau, é João, é José É o espinho na mão, o corte no pé São as águas de março Fechando o verão Águas de março Fechando o verão Um passo, uma ponte Um sapo, um marrã Um belo horizonte Uma febre, peçã Águas de março Fechando o verão 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 Águas de março Obrigado.